Agora vamos saber do presidente Gustavo Vieira, quem vai arcar ou não, com os testes para o retorno possível da série A e B, já em outubro. Teremos o retorno do canto da série A e B, com certeza, certamente, né? Conforme já falei com você, teremos uma reunião essa semana com a Secretaria de Saúde e estamos aguardando a posição do governo do estado em relação à testagem. Caso não ocorra, a federação terá que viabilizar de uma forma ou outra para a gente dar andamento dos campeonatos. Com certeza, nós iremos achar uma solução para isso. É em campo que se decide o Capixabão? É em campo que se decide quem terá o acesso ao Capixabão 2001 e quem será o campeão do Capixabão 2020. Com a garantia do pagamento dos testes, a volta do futebol ficou mais fácil. Em outubro, se Deus quiser, a bola rola para a final do Campeonato Capixab e também o reinício da série B aqui no nosso estado.